Antigamente, a velha chica vendia colais de cipre Antigamente, a velha chica vendia colais de cipre E lá pela tarde, ela lavava a roupa do patrão importante E lá pela tarde, ela lavava a roupa do patrão importante E nós, os miúdos, lá da escola, perguntávamos à vovô chica Qual era a razão daquela pobreza, daquele nosso sofrimento E tu, e nós, os miúdos, lá da escola, perguntávamos à vovô chica Qual era a razão daquela pobreza, daquele nosso sofrimento Tento ser menino, não falar política Não falar política Não falar política Ser menino, não falar política Não falar política Não falar política Mas a velha chica embrulhada Nos pensamentos Ela sabia Mas não dizia A razão daquele sofrimento Mas a velha Chica Embrulhada Nos pensamentos Ela sabia Mas não dizia A razão daquele sofrimento Chê menino, não fala política Não fala política Não fala política Chê menino, não fala política Não fala política Não fala política E o tempo passou E a velha chica Só mais velha ficou Ela somente fez uma cubata Com tento de zinco Com tento de zinco E o tempo passou E a velha chica Só mais velha ficou Ela somente fez uma cubata Com tento de zinco Com tento de zinco Se é menino, não fala política Não fala política Não fala política Se é menino, não fala política Não fala política Não fala política Mas quem vê agora O rosto daquela senhora Daquela senhora Já não vê arrugas do sofrimento Do sofrimento Do sofrimento Mas quem vê agora O rosto daquela senhora Daquela senhora Já não vê arrugas do sofrimento Do sofrimento Do sofrimento E ele agora só diz Do sofrimento Do sofrimento Do sofrimento Do sofrimento Amém.